Victor Nunes, camisa 10 do Urso, jogador com passagens pelo futebol paranaense, futebol paulista. Pela primeira vez no estádio de Mato Grosso do Sul, Victor? Primeira vez, primeira vez no futebol sul-mato-grossense. O que você está achando a principal diferença para o futebol paranaense, paulista? É mais pegada, é mais corrido, é mais técnica, é mais bola por cima? Qual é a principal diferença? Eu acho que são basicamente iguais o futebol em todos os lugares, mas aqui é um pouco mais pegado, um pouco mais corrido. E você está tendo mais dificuldade para jogar por esse futebol mais pegado ou mais facilidade, já que o seu futebol nos dois primeiros jogos encantou a torcida aqui em Mundo Novo? Olha, é um pouco dificuldade por eu ser um jogador um pouco mais técnico, mas a equipe vem me ajudando e eu estou conseguindo jogar aqui. É, a equipe um ponto em seis disputados, é preocupante? Sim, preocupa, preocupa, principalmente por ter jogado bem e perdido, mas tenho certeza que na próxima partida vamos conseguir os pontos que nós precisamos.